Música Galera, é o seguinte, estamos aqui nesse prédio abandonado de sete andares E eu vou desafiar o meu amigo a assaltar daqui, lá pro outro lado E mano, tá valendo esse iPhone 12 da Motorola Mas meu, não é muito... Que isso? Ih, a gente não colocou tem... Com o cilindro do cilindro, todos os grupos opressos vão prosperar Especialmente o grupo mais opressado de todos Os mongos Que doideira Brata de mim, neném Sabe, bruxapinha, para se fingar, você precisa Passar por cima de muitos valores e se deixar muitas coisas importantes para trás Tudo que você menos vai precisar são bolsas ou alforges Veja, são as luvas e o capacete de quem perdeu a guerra e nunca mais se encontrou Quer vesti-las? Lembre, tudo aquele que usa vesti-las tendem a cair no mesmo precipício Por isso, invente caminhos novos e nunca permita que o inimigo saiba sua intenção Olha o cheiro Eles reconhecem o cheiro É o que se sentindo com o que eu estou pegando? Gravando É isso aí pessoal, estamos aqui diretamente na feira de Itapuã, gravando o vídeo mais incrível do mundo, um siri fazendo barra. Vamos seu siri, e seu depoimento. Tô olhando pro carnaval, só ficar forte, tá ligado? Só sair na mão com esse cara lá, porque boa, antes do carnaval de Salvador o bicho pega. This party's getting crazy. Let's rock. Ah não, olha a merda, o que é que tu fez? Ah, meu pescoço. Ah, é o filme, tá? Porra, apareceu muito. Enem e p3. Tchau, tchau.